Fala, Firotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo. Antes de mais nada, se você chegou até o canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia não. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo que eu trago aqui praticamente todos os dias. E mais, se você puder deixar o seu like nesse vídeo, eu agradeço de coração, pois o seu like ajuda tanto na divulgação do vídeo quanto do canal. Pois bem, o vídeo de hoje é um vídeo mais informativo. Eu vou falar de Clash of Clans, Clash Royale e possíveis novos jogos da Supercell. É, meu brother, eu encontrei aqui uma matéria e foi uma matéria que não foi publicada num blogzinho, num fórunzinho, não foi um zé ninguém que publicou não, cara. A matéria só veio de um dos maiores e mais influentes jornais do mundo, cara. The Wall Street Journal. Tá aqui o link na descrição para que vocês deem uma olhada na matéria. Uma matéria muito, 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 muito interessante, onde o Yuka Pananen, é isso mesmo, o Yuka Pananen, que é o CEO da Supercell. Ele não é mais o dono da Supercell. A Supercell foi vendida no meio do ano para um banco japonês. Algumas das suas ações foram vendidas para esse banco, que é o SoftBank, que é um banco japonês. E a Tencent, cara, a Tencent é uma gigante, gigante da internet. Eu vou falar para vocês aqui o que a Tencent tem. A Tencent, ela é dona de ações da Activision Blizzard, ou seja, World Warcraft. Ela é dona de ações da Epic Games, ou seja, Gears of War. Ela tem ações aí do Gears of War. Ela também lançou o jogo mobile Cancure Saga lá na China e fez um sucesso estrondoso lá na China. Ela é dona de parte da Glue Mobile, né? Então ela criou aí, através da Glue, um jogo chamado G-Hunter, que é um jogo de caça de animais também, que é bem interessante. Ela também criou um jogo que faz um sucesso absurdo, cara, através da Glue, que é o jogo da Kim Kardashian. Ela também é dona de parte da WeChat e uma das maiores aquisições, mano, da Tencent, é a Riot Games, né? Riot Games, para quem não sabe, é a criadora e desenvolvedora de League of Legends. É, meu brother. Então a Tencent é gigante, mano, gigante. E ela adquiriu aí, através da compra do SoftBank, SoftBank tinha as ações da Supercell, a Tencent comprou o SoftBank e pegou essas ações aí, fez um negócio louco lá e ficou com oitenta e tantos por cento, velho. Oitenta e tantos por cento das ações da Supercell. Então o nosso querido Yuka Pananen, ele já não é mais o dono da Supercell. Ele é o CEO, ele faz toda a administração da Supercell e passa as informações lá para os caras que são os acionistas lá, que fazem parte da Tencent, velho. E o que acontece, velho? Essa entrevista foi muito interessante porque ele citou alguns pontos aqui, que são pontos que são bem legais para a comunidade de Clash of Clans e Clash Royale, é isso mesmo, cara. Primeira coisa que ele falou é o seguinte, velho. Nós erramos muito em 2016. O cara falou que errou muito em 2016. Por quê? Primeiro motivo que errou muito em 2016. Um dos grandes erros de 2016 foi a propaganda de marketing do Clash Royale, é isso mesmo. Porque eles fizeram um esquema de marketing pesado do Clash Royale para as Olimpíadas de 2016. Isso, as Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil, no meio do ano passado. E o seguinte, velho. O retorno para a Supercell não foi o retorno esperado. Então foi uma propaganda de marketing que não deu certo. Eu fiz um vídeo recentemente, inclusive vou deixar aqui nos cards, onde eu falei dos jogos que mais lucraram na plataforma mobile em 2016. E eu fiquei surpreso, muitas pessoas também ficaram surpresas, que o Clash Royale ficou em terceiro lugar. Ficou abaixo de Clash of Clans, por exemplo, que não teve todo esse negócio no ano de 2016. E ainda assim, ficou em terceiro lugar. Estranhíssimo, estranhíssimo. Mas por que aconteceu isso, cara? É uma coisa econômica, uma coisa bem simples. O jogo faturou muito. O Clash Royale faturou demais. Só que o investimento no Clash Royale também foi alto. Ou seja, teve lá em 2016 um lucro bruto. E desse lucro bruto, foi lá retirar tudo aquilo que foi investido no jogo. Então, sei lá, teve bilhões de lucro. Aí pegou tudo que foi investido. Vamos ver como vai ser o lucro líquido, né? O lucro real do Clash Royale. Como tirou tudo aquilo que a Supercell investiu, o lucro não foi tão alto, porque o investimento foi muito pesado. Então, o jogo ficou em terceiro lugar entre os jogos mais lucrativos na plataforma mobile no ano de 2016. E o Ilka Pananem ficou muito decepcionado com isso aí. Inclusive, os caras da Tencent começaram a dar uma cobradinha nele, né? Ele falou isso aqui também no texto, né? Que por mais que a Tencent seja uma empresa que dá total liberdade para a Supercell fazer o que bem entender com jogos, os caras também querem resultados, né? Então, o cara meio que cobrou na amizade e falou E aí, brother? Como que tá a parada aí? O negócio do investimento foi alto e tal. Esperava lucrar mais com o jogo. E não foi aquela parada. Aí ele falou, não, peraí, a gente vai ver essa parada aí em 2017 e vai ajeitar. E uma outra coisa que ele falou nessa reportagem é que eles erraram em não escutar a comunidade, ou seja, os jogadores dos seus jogos. Ele falou que foi um dos maiores erros da Supercell no ano de 2016. Por quê? Porque a comunidade, os jogadores dos jogos da Supercell, eles estão ali jogando horas e horas por dia. Ou seja, eles sabem o que o jogo precisaria, o que o jogo não tem, ou o que o jogo tá defasado, ou o que o jogo está faltando. A comunidade sabe. Por quê? Porque a comunidade joga, a comunidade tá ali horas e horas por dia jogando os jogos da Supercell. E a comunidade critica certos pontos. E a Supercell, ela não estava ouvindo esse tipo de situação, cara. Não estava ouvindo esse tipo de situação. E ele falou que em 2017 vai ser diferente, né? Que eles vão começar a ouvir mais a comunidade. Inclusive, tem uma parada de perguntas e respostas aí que a comunidade, através do fórum e também do Reddit, mandam as perguntas para os desenvolvedores. Eles respondem essas perguntas, mandam de volta. Então, já começou. Isso já acontecia com relação Supercell e comunidade. Só que aconteceu de uma maneira muito menos frequente. Aconteceu em dezembro agora, já vai acontecer agora nesse mês. Já mandaram as perguntas lá. Muito provavelmente nos próximos dias nós teremos aí as respostas dessas perguntas. Vou trazer aqui para vocês também no canal. E é interessante isso, né? A Supercell perceber que o feedback da comunidade é importantíssimo para o desenvolvimento dos nossos jogos. E a gente está falhando nisso. E ele falou isso na reportagem. E eu fiquei, caraca, agora sim, velho. Agora sim. O cara me representou. Falou o que eu queria ouvir realmente. E é esperar para ver se isso na prática vai resolver os problemas. Tanto do Clash of Clans quanto do Clash Royale. Transformando os dois jogos em jogos muito maiores do que eles são hoje. Eu acho que os dois jogos têm potencial para ser muito maior do que eles são hoje. Acredito que a Supercell vai conseguir fazer alguma coisa com esses jogos aí para esse ano de 2017. Aí ele entrou no assunto que vocês já estavam querendo ouvir aí. Que são os novos IPs. Em mais ou menos outubro ou novembro do ano passado, a Supercell lançou uma vaga de emprego. Onde todo mundo já começou a ficar ali pensando. Poxa, vai ser um novo jogo, né? Porque estava lá que seria um novo IP para essa vaga de emprego. O Yuka Paranen disse nessa reportagem que é o seguinte. Eles têm planos para novos jogos. Ok, show de bola. Só que eles querem lançar de uma maneira bem reduzida. Somente em pequenos países ali. Para ter um controle do tráfego. Para ver como está o desenvolvimento do jogo. E depois, se o jogo der certo, aí lançar para o restante do mundo. Isso em 2018. Isso ele falou na reportagem. Em 2018, 2017. Não tem planos para a Supercell lançar novos jogos. Somente em 2018. Pode ser que isso mude? Pode ser que isso mude, né? Mas ele falou nessa reportagem aí que os planos são para 2018. Eles vão lançar entre um ou dois jogos novos em 2018. Cara, isso é muito, muito interessante. Tendo em vista que os jogos da Supercell, você pode não gostar de um e de outro. Mas os jogos da Supercell são bons, cara. São bons. Inclusive, um dos jogos que a Supercell fez e cancelou. É o jogo que mais teve lucro em 2016. Incrível, né? O jogo que a Supercell cancelou, uma outra empresa fez. E foi o jogo que teve mais lucro. A empresa fez igualzinho o jogo que a Supercell cancelou. E foi o jogo que teve mais lucro em 2016. Ou seja, as ideias que a Supercell tem para jogo. São ideias muito boas. Boom Beat é um bom jogo. Rey Day é um bom jogo. Clash of Clans é um puta jogo, cara. Clash Royale também é um bom jogo. Então, os jogos da Supercell são bons. A tendência é que a gente espere aí um ou dois jogos bons para o próximo ano. Cara, muito bacana. E uma outra coisa muito interessante. A Supercell está planejando criar novos escritórios em pontos estratégicos. A indústria de games tem alguns pontos estratégicos. Onde várias empresas colocam ali as suas sedes para criar os seus jogos. E a Supercell está querendo se movimentar da mesma maneira. Hoje ela possui dois escritórios somente. O QG da Supercell, que fica em Helsinki, na Finlândia. E tem mais um escritório que fica na Coreia do Sul. Isso mesmo. E o Ilka Panenem falou que quer isso na medida do possível aí com o tempo. Não é uma coisa que eles vão fazer rapidamente. Mas que ele quer colocar aí novos escritórios. Por exemplo, em Londres, Barcelona, Vancouver, Austin, Texas. São locais onde as empresas que desenvolvem games estão ali sempre com os seus escritórios. E ele também está querendo fazer isso com os escritórios. E isso faz o que, cara? Faz com que aumente a possibilidade de novos jogos. E também, cara, que sejam locais específicos para a produção e desenvolvimento dos jogos que já estão no mercado. Ou seja, vai ser algo mais fechado. Então, muito provavelmente, vai acabar separando aí as equipes de desenvolvimento de acordo com os escritórios. E isso também é algo muito interessante. Porque são equipes totalmente focadas, cara. Hoje as equipes de desenvolvimento da Supercell, cada um tem sua equipe, né? Tem equipe de Clash of Clans, que é a maior equipe da Supercell. Tem equipe de Clash Royale, tem equipe de Boom Beach, de Heyday e tudo mais. Só que eles ficam todos ali no mesmo escritório que fica lá na Finlândia. Muito provavelmente isso não vai acontecer mais aí com a criação de novos escritórios. Ou quem sabe pode até acontecer e esses novos escritórios aí sejam escritórios responsáveis por novos jogos. E isso a gente só vai saber quando a Supercell começar a trabalhar dessa maneira aí, criando seus novos escritórios. Isso é muito, 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 muito interessante e muito bom. Tanto para os jogos que a Supercell já tem, quanto para os jogos que a Supercell pretende lançar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um tanto quanto diferente dos vídeos que eu costumo trazer no canal. Mas sim, cara. Eu precisava trazer esse vídeo para vocês. Porque são informações extremamente importantes para a comunidade. Tanto de Clash of Clans quanto de Clash Royale. Acredito que 2017 será um ano um tanto quanto diferente para os dois jogos. Eu espero aí que a Supercell venha esse ano de 2017 cumprindo as coisas que o Will Capana nem falou nessa reportagem aqui para o The Wall Street Journal. E vai ser interessante, cara. Vai ser interessante esse ano. Acho que vai ser um dos melhores anos para os dois jogos aí da Supercell. Então vamos esperar e vamos ver o que acontece, né, meu velho. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui. Fui.